Sócrates fica pela ponta. Zemont olhando pra virar o jogo. Olha a jogada do Edson. Encosta Biro. Zemont pode caminhar um pouco mais. Levou e bateu. Zemont! Juninho. Biro. Penetração de Edson. Boa bola pra ele. Tentou. Passou bem. Edson cruzando. Sócrates casa. Pegou! Paulo Rito. Agora sim. Primeira boa jogada do ataque corintiano na partida. Branco. Romerito. Branco. Boa jogada. Tato nessa. Lá vai o ponta. Pode fazer o cruzamento. Vai subir Assis. Olha a chance. Oh! Vladimir! Importante agora a participação de Vladimir. Boa bola de Eduardo pra Biro. Tentou limpar. Olha a confusão. Chegou Eduardo. Perdeu na dividida. Washington põe pra frente. Lá vai Tato chegar antes que Mauro. É o bom ponto esquerdo do Fluminense. Levou contra Mauro. Preparou na área. Veio Edson. Valendo. Tato. Caiu. Foi Mauro. Valeu tudo isso. Vamos. Nossa. Agora falta de Tato se jogando contra o lateral Edson. O árbitro estava muito perto e viu. Romerito. Falta de Mauro. Zero Corinthians. Zero Fluminense. Vamos nos aproximando da marca de 40 no primeiro tempo. Veja aí. Tato para a cobrança. Batendo foi Assis. E o gol do Fluminense. Assis. Assis. Camisa 10 de cabeça, desviando sem chance para o gol do Corinthians. Bonito gol do Flo no cruzamento de Tato. Aldo, lateral direito jogando lá na ponta. Deleu passou por ele, vejam Deleu ficou pela direita, ele cruzou. Nossa, Carlos saiu escorregando e a bola passou com que perigo, a boca da meta do Corinthians. Juninho, Zenon, colocou para a área, passou por Sócrates, Casagrande não chutou por quê? Não, o goleiro saindo do gol, tinha que ter batido. Que oportunidade, olha o Flo, preparando o lançamento Washington, cruzou, foi Tato. Quem chega primeiro, Romerito, ajeitou, Deleu, rompeu, pode fazer, que bola. Deleu, Vladimiro. Paulinho levantou, Sócrates nessa, dominou, perdeu o controle, saiu o goleiro. Juninho. Sócrates perde, a bola ali é lançada, saiu o goleiro. E agora, Sócrates, opa! Esse lance cruzou, Sócrates foi Imbiro. Esse lance é para ser bem observado no jogo. Segue o jogo, Zenon foi para a bola, caiu também, o Átrio mandou seguir tudo. Olha, Carlos, Tato na bola, é o segundo do Flo. Tato! A bobeada na defesa do Corinthians, no contra-golpe. Tato, camisa 11, amplia o placar para o Fluminense no Morumbi. Hoje não é dia do Corinthians, positivamente. Dois, Fluminense, Tato, camisa 11. Zero para o Corinthians, Copa Brasil 84. Tato, cruzou, bateu do Ilho, que bola pegou, Carlos. Uma bomba de do Ilho. Carlos levantou o braço no susto e tirou. Grande defesa. Vai terminar o jogo no Morumbi. Luiz Carlos Félix olhando para o relógio. Gols de Assis e Tato. Termina o jogo. Fluminense 2, Corinthians 0, Morumbi. Copa Brasil 84. 64. Tchau, tchau.